Olá pessoal, bem vindos uma vez mais ao meu canal e a mais uma evolução de mais um pokémon. E hoje vou vos trazer o Old Bleach, que é este repolho que vocês veem aqui, onde eu já tenho três. Eu tenho sempre três pokémons, porque o terceiro é somente para eu fazer estes vídeos, porque eu só faço coleção de dois cada. Vamos lá então fundir este Audit. E pronto, como vocês podem ver aqui, a evolução deles, toda a informação, este pokémon. Vamos só ver como é que ele faz. Não está muito mal. Podem ver, parece uma cebola. E vamos ao que interessa, ver a evolução deste pokémon. Perdi alguma coisa? Porque eu acho que já... Já o tinha evoluído. Opa mesmo. É, mais uma vez a minha internet com falhas. Só uns segundinhos. A internet está sempre a falhar. Acho que aqui já deve estar operacional. Vamos lá então ver a evolução deste pokémon. E vejam só o Homem. Parece que vem a dormir ainda. A gravar-se tudo. Estava à espera de um nível de CISP muito mais alto. Deu muito pouquinho. Mas pronto, vamos lá ver se chega aos 2000 CISPs na próxima evolução. Como eu vos digo, não percam o próximo vídeo. Agora vou mostrar aqui só o que é que aumentou. Como vocês podem ver. E pronto. Vamos só ver se é um dos meus mais fortes. Ah, está aqui. Como podem ver, este já é o meu quarto. Mas o que eu evoluí agora foi o de 1151. No próximo vídeo. Vamos ver se chega aos 2000 CISP. E pronto. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo. Não se esqueçam de subscrever. E deixar o seu like. Obrigado.